Pô, trailer do 1.7.1 cara, eu já vi essa porra, vamos ver se não vai botar na tela inteira aqui. Este jogo é baseado na livre criação artística de seus desenvolvedores e sem compromisso com a realidade, vamos lá. 1.7.1, trailer antecipado. Com o 1.7.1 buscamos criar um mundo aberto fictício que seja profundo e imersivo. O mundo é vivo e você pode escolher como vai explorar o jogo. Que vozinha que botaram. Em vez de botar a voz do maluco do podpá, não seria melhor? Ou então do Mano Brau? E aí, tu tá ligado mano? Tu pode explorar o jogo do jeito que tu quiser mano. Coração de um maluco bate na sola do pé mano. E o Fidel vermez a mano. Ah, hoje é assim né. Andar pelas ruas e becos. Pular muros e construções. Dirigir veículos. Caralho, eu gosto. O mundo do jogo pode te oferecer. Diante de uma cidade repleta de possibilidades, existem... Caralho, olha, olha aquela porra. Aquela pimentinha que vem com essa barraca aí usa, cara. Um potão de cati-chuva e mostarda. O banquinho, olha lá. Caralho, igualzinho. Essas formas de interagir com o mundo. Vai arrumar pra cabeça, vacilão. Aí parça, falte a tua. Mas, tome cuidado. Provocar confusões e cometer delitos pode chamar a atenção das pessoas na rua. Que poderão te denunciar para as autoridades e torná-lo alguém vulnerável. As forças da lei estão preparadas para conter qualquer ameaça para a sociedade. Aí, não vou falar de novo não. Paradinho aí. Você pode se render e pagar pelos seus crimes ou lutar contra a polícia. Caralho. Com que você avança cometendo novos crimes, divisões mais especializadas virão atrás de você. Nessa altura, sua rendição não será mais aceita e te restarão poucas opções para se manter de pé. Você poderá tentar fugir ou lutar para sobreviver. Existem lugares suspeitos onde o crime dita as regras. Áreas que são controladas por gangues podem ser perigosas. Causar confusão pode te trazer problemas com as gangues locais. E diferente da polícia, não tem regras a seguir e não vão pensar duas vezes antes de atirar. Diante de tantos inimigos, você precisa de um arsenal para equilibrar a situação. Antena da Sky, viu? As próprias de dano, cadência e alcance. Nas ruas, o dinheiro fala alto. E com ele, você não encontrará dificuldades em conseguir bons armamentos com a pessoa certa. Basta ficar atento ao local e ao horário. Existem diversas formas de conseguir dinheiro nas ruas. Você pode escolher trabalhar duro pelo seu dinheiro. Ou conseguir dinheiro de forma desonesta, cometendo crimes e se envolvendo com empreitadas ilegais e perigosas. Você decide. Existem algumas atividades pelo mapa onde você pode gastar seu dinheiro. Você pode andar com estilos... Pode comprar um tênis Mizuno. Ou você pode modificar o seu carro na oficina para dar um rolê nas ruas da cidade, chamando atenção por onde passa. Faça suas escolhas e aproveite tudo que o mundo do jogo tem a te oferecer. Cara, o problema desse jogo é o seguinte. Vai ter história? Ou é só você ficar andando, fazendo uma loqueiragem? Soltando pipa, usando droga, roubando os outros, comprando tênis Mizuno, camisa do Flamengo e briga de torcida. Favelismo, sucesso garantido. Vai ser o novo RP, né? Eu acho que isso aqui é... Não, isso aqui não parece Rio de Janeiro, não. Isso aqui parece São Paulo. Como é que os caras fizeram essa porra, cara? Os caras pegaram o GTA e modificaram? Quer ter a bolinha da mira e a bolinha do GTA, não é? É o PodPass Simulator. É da PodPai Studios? Cara, olha... Não tem por que eu jogar essa porra, cara. Não sei que tem uma história e tal. É maneiro o trabalho dos caras, assim. Mas caralho, filho. Por que ficar querendo andar na favela, jogando com um boneco favelado? Que caralho, solta pipa, vende gás, vira laje, rouba... Parece até o Brian do Mu, o boneco do Mu. Vai no baile funk, né? Comer novinho no carrossel. CJ do Bostil. Eu não vou jogar essa merda aí, não. Eu só não entendi isso. Pra mim, tu vai ficar andando com esse boneco aí fazendo uma merda. Conseguindo dinheiro pra comprar uma roupa melhor, pra comer novinha quando o baile tiver uma uva. É, o Games Edu vai se amarrar. Caralho, olha... Tipo assim, a... Cara, olha aqueles lugares de desova do morro, ó. Da favela. Você poderá tentar fugir ou lutar para sobreviver. Existem lugares suspeitos onde o crime dita as regras. Áreas que são controladas por gangues podem ser perigosas. Causar confusão pode te trazer problemas com as gangues locais. E diferente da polícia, não tem regras a seguir e não vão pensar duas vezes antes de atirar. Diante de tantos inimigos, você... Caralho, nego vai fazer o RP do podpar nessa porra, cara. Porra, pior que tipo assim, o GTA é os caras vivendo num lugar pica e querendo... Tipo, subir na vida pra ter uma vida de ostentação, né. Aí os caras tiveram a ideia de fazer o GTA brasileiro, cara, no meio da favela. Porra, pica, cara. Realidade do BR... Eu achei maneiro, mas se não tiver... Se não tiver gameplay, eu nem... Nem perco meu tempo.